Fala aí parceiro, minha humilde opinião referente a esse amplificador DS440.4, de grata surpresa, onde eu extraí 361 watts em um bridge, foi coisa que não se vê muito, declarado 220, não se vê muito por aí, poderia até remarcar, é uma pergunta, poderia remarcar a IDS600.2? Ah, fica a pergunta aí. Então, vamos lá. Bem, vou fazer duas sugestões ao fabricante, alô Tarapis, olha, duas sugestões, atualização de terminal é igual banda, sound, digital, os testes estão fazendo. Torça aí, Tarapis, para que você ouça minha humilde sugestão e atualize, porque esses terminais, esse parafuso, ele é complicado, cara. E tem bastante massa aqui, não tem problema nenhum, mas para você usar da forma que não corra nenhum perigo de algum filamento escapar, bater, queimar o canal, meu irmão, tem que usar isso aqui, que nem eu usei no teste, 4 milímetros e tal. Enfim. Torcendo aqui, que você atualize os terminais aqui para o modo mais atual que está no mercado aí, que os outros fabricantes estão fazendo. Já fizeram, na verdade, né? Essa é a minha primeira sugestão. A segunda sugestão, menos fossem os parafusos, porque o parafuso que... Eu fui tentar desparafusar isso aqui, parecia que estava colado isso aqui, cara. Ele já vem num plástico vazado, sem ar, e segura. Qualquer coisa que ficar solta, esse plástico vai segurar. Então, não precisa ter tanta força no aperto desses parafusos aqui nos terminais, tá? Resumindo, menos força nos apertos, porque, cara, devia ter gravado a força que eu fiz para desparafusar um aqui, cara. Enfim. Então, essas são as minhas humildes sugestões para o fabricante, para tirar nota 10. Está com 9.8. Beleza? Agora, umas observações que eu não tinha feito ainda. Esse amplificador, ele demora a esquentar, e depois que esquenta, esfria rápido, tá? Uma observação aí que eu compartilho com vocês. E para o consumidor, no caso, você que vai usar esse amplificador, ou está usando, repare se a resistência que você está associando em cada canal, por canal, não está abaixo de 2 ohms, tá? Porque, meu irmão, esse aqui, o que eu vi, ele é bastante sensível a resistências abaixo de 2, tá? Agora, acima de 2, vai embora, meu irmão. Vai embora. Bem, resumindo, minha opinião e minha sugestão, e algumas informações que eu ainda não tinha compartilhado nos outros vídeos, referente a esse amplificador. Agora, como é que eu usaria esse amplificador diante das respostas que eu vi? Resposta elétrica e de frequência. Médio, bridge, tá? Fenólica, até 7K. TI não usaria. Twitter também não. Então, eu exploraria ele, para trio, caixa-bob, que seja, nos bridges, tá? A 4 ohms. Você viu a potência que foi extraída. E a ideia daqui é uma ideia nova. É um conteúdo novo em cima desse DS440, porque médio de 4 ohms, na maioria dos fabricantes, não são 4 ohms. É abaixo de 4. Então, eu tentei extrair. Além de subir UF, UF, enfim, eu tentei extrair a máxima potência com uma resistência um pouco mais baixa dentro da margem de segurança. E explorei e foi com sucesso. Deu certa a ideia. Beleza? E para som interno, meu irmão, você viu a resposta elétrica desse cada canal? É plana, praticamente. Muito bonita a resposta. A resposta elétrica e a resposta de frequência respondeu tudo. Tranquilão, meu irmão. Estava lá para cima, lá de 8K. Estava semi-triangular. Diferente da resposta em bridge. Por isso que eu usaria ele até uns 7K. E por canal, usaria full mesmo. Kit duas vias e um subwoofer. Aqui, ó. Kit duas vias. Um, dois. Canal um, dois. Subwoofer. Um bridge. Fechou, moleque. Ah, mas você está falando para usar média fenólica. Como é que você vai completar o sistema? Se eu estou usando uma caixa bob, preciso de altas. Aqui, ó, o menino aqui, ó. Se você viu o meu vídeo, se você viu a resposta elétrica e a resposta de frequência que esse amplificador aqui traz, foi uma grata surpresa. Então, incompleto o outro, parceiro. Agora eu vou falar de preço. Um DS440, hoje, no Mercado Livre. Vou registrar aqui a data de consulta. Hoje, no Mercado Livre, com frete, 320 reais. Um TS400,4. Com frete, 209 reais. Eu paguei 198 com frete e achei justo. Porém, após a análise, tudo que esse amplificador está entregando e o que esse aqui entrega, vamos falar de potência, mas, existe uma observação que vai ser dita logo em seguida. Diante do que esse entrega e esse entrega, eu acho que esse está caro. Pelo que entrega, está caro. Meu ponto de vista ficou bem claro, tá? O que eu enxerguei aqui. Porém, a resposta desse aqui é mais bonita que essa. Resposta elétrica, resposta de frequência. Se você viu os vídeos, você está entendendo o que eu estou falando. Por isso que um incompleta o outro. Entendeu? Qual que você escolheria? Os dois? Ah, mas eu estou minimizando bastante o gasto. Aí, vai nesse. Vai estar tranquilo. Pelo custo, vai nesse. Beleza? Então, finalizo a minha opinião. Ah, vai nesse, mas esse aqui dá para fazer bastante coisa também. Finalizo a minha opinião. Meu mídia de opinião referente a esse 10-440. Foi uma grata surpresa. Uma surpresa muito positiva. Pelo que ele entregou em vídeo, tá? Beleza? Então, finalizo o vídeo. Fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo, parceiro. Aqui é a 10-1. Valeu! 3, 2, 1, FIRE!